Muito obrigado pela presença de todas, pela presença de todos. Obrigado ao Campus Party por essa oportunidade. Obrigado à comunidade do Ubuntu SP. Obrigado, Kemel, que é o coordenador do Ubuntu SP. Porque nós estamos aqui para falar sobre videoblogs usando exclusivamente softwares livres. Nada mais oportuno no mundo que começa a mudar, no mundo que começa a dar atenção à liberdade do compartilhamento, à liberdade da troca de informação, à liberdade da troca de conhecimento. Então, vamos lá. Manda ver aí o nosso slide. Eu sou conhecido na comunidade do software livre como Creteu. Creteu é uma palavra do dialeto africano de Cabo Verde, quer dizer bem querer. Eu gosto muito da África, por isso escolhi esse nome. Esse nome não foi o nome que a minha mãe me deu, não. O que a minha mãe me deu foi Paulo. Aí eu escolhi esse tal de Creteu aí. De vez em quando ela fala assim, poxa, a gente tem um filho, escolhe um nome tão bonito, né? Aí ele resolve usar essa coisa feia aí. Mas a gente vai usando. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Unip. Trabalho com software livre já, quase que exclusivamente, administrando servidores e tal. Há nove anos eu tenho uma certificação internacional, a LPI. E faço isso no meu dia a dia. Meu dia a dia é administrar servidores que usam Guinulinos. A gente está nessa batalha e a gente está aqui hoje, mais uma vez, cumprindo uma missão. Uma missão ética, que é a missão de compartilhar o conhecimento. Eu estou trabalhando como representante de uma empresa que é a Fuctura, não é a futura organizadora do Campus Party, é a Fuctura, que é uma empresa de treinamento, especializada em treinamento de Guinulinos. É cadastrada como partner LPI, então dá curso de formação em LPI. É no Brasil a única empresa oficial de treinamento Ubuntu. Então é a única empresa no Brasil que é Ubuntu Training Partner. Então quem quiser uma certificação Ubuntu vai procurar a gente, vai procurar a Futura. A Futura está fazendo uma porção de parcerias por todo o Brasil com escolas de treinamento de Guinulinox para formar essas parcerias e permitir que essas escolas passem a fornecer cursos de certificação oficiais Ubuntu. O site está aí, chega de propaganda. O que a gente vai ver hoje aqui? Como eu falo em fazer videoblog usando software livre, a gente recapitula para quem eventualmente não sabe direito o que é software livre. Quem daqui sabe muito bem o que é software livre? Você teria coragem de... Como é teu nome? Adilson. Adilson. Edilson. Desculpa, Edilson. O Edilson é um dos que diz que sabe o que é software livre. Fala para mim o que é software livre, Edilson. O Edilson disse assim, que o software livre é um software pelo qual não precisa se pagar para usar, que existem algumas regras para se usar, mas que não é necessário pagar. Edilson, não está certo. Nós vamos ver daqui a pouco porquê, tá? Quem é que consegue? Fala. Como é teu nome? O Fábio, Fábio. O Fábio falou que software livre é um software que tem código aberto. Essa é uma das partes da coisa, Fábio, mas também não está correto. Mas não tem problema não, a culpa não é de você nem sua, a culpa é nossa. Mas não estamos no lugar certo, porque aqui a gente vai explicar, para começar a entender isso, o que efetivamente é software livre. O que mais a gente vai ver? Por que alguém resolve fazer um videoblog? Desculpa eu ficar me mexendo para lá e para cá, está difícil de acompanhar. Por que a gente faz um videoblog e como é que a gente faz isso usando software livre? Vou falar de como é que é o processo de preparação para a criação do videoblog. Vou falar como é que eu faço a captura da imagem, como é que eu filme, como é que eu faço a captura da imagem, como é que eu faço os cortes, como é que eu coloco ilustrações, os caracteres, como é que a gente faz a edição e finalmente como é que a gente publica os vídeos na net. Beleza? É isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. Software livre. Software livre é qualquer software que respeite essas quatro liberdades. E só é software livre se respeitar as quatro liberdades. Edilson, você vai ver que aí não fala nada de preço. Não é o fundamental a questão de preço. Software livre respeita a liberdade de número zero. Isso é frescura de hacker, começar a numerar do zero e não do um. Mas vamos lá. A primeira liberdade, a liberdade de número zero, é a liberdade que garante que ao contrário do que você pensou, Edilson, qualquer um pode usar. Não é preciso seguir qualquer tipo de regra. Qualquer um pode usar para aquilo que achar que tem que usar. Essa é a primeira lei, a primeira regra do software livre. Ok? A primeira liberdade é essa. A liberdade de número um é a liberdade que garante que qualquer um que deseje pode compreender como o software funciona e modificá-lo, aprimorando. Para que isso seja possível, o código fonte, a programação, aquilo que o programador escreveu, tem de estar à disposição. Ou seja, o código tem que ser aberto. Mas não é suficiente isso. O que mais tem? A liberdade de número dois é a liberdade que diz que qualquer software livre pode ser distribuído. Então, se você marcha da net um software livre, você pode copiar no pendrive, passar para quantas pessoas você quiser, instalar em quantas máquinas você quiser, passar para frente. E a última, a liberdade número três, a quarta liberdade, é a liberdade que garante que se você pegou o código, compreendeu, modificou, você tem a possibilidade de passar isso para frente, para que outras pessoas usufruam também daquilo que você usufruiu. Então, vê, não falou em nenhum momento de preço. Eu posso cobrar por qualquer uma dessas coisas? Posso. Mas eu não posso restringir qualquer uma delas. E isso é o software livre. Claríssimo agora? Então, vamos lá no videoblog com o software livre. Por que alguém resolve fazer um videoblog? Bom, alguém resolve fazer um videoblog, na minha visão, especialmente um videoblog aberto, que não tem restrição de conteúdo, é para compartilhar conhecimento. Foi isso que me motivou a fazer o videoblog. Eu sou professor universitário e eu gosto muito de fazer isso, de trocar informação. O professor faz isso. Eu costumo sempre perguntar, aqui tem um aluno meu, e ele depois pode dar o testemunho se isso é verdade ou não. Eu sempre pergunto, o que o aluno acha que o professor está fazendo, pelo que ele está sendo pago quando ele está ali dando aquela aula? E 98% ou 99% dos alunos imaginam que o professor está ali vendendo conhecimento. E eu sempre deixo muito claro que não só eu, como a maioria absoluta dos professores, não está ali vendendo conhecimento. Ele está vendendo a capacidade didática, ele está vendendo o tempo que ele está ali à disposição, mas não o conhecimento, porque o conhecimento não é dele, é da humanidade. Quem ensina física, ensina a segunda lei de Newton, ensina a lei da termodinâmica e assim por diante, a lei não é dele. A descoberta daquele conhecimento não é dele. Aquele conhecimento não é dele e ele não está vendendo. Ele está passando a frente, sim, compartilhando o conhecimento. Então, essa motivação de passar conhecimento foi uma das primordiais que me fez começar o videoblog. A outra coisa que eu acho que eu costumo brincar, que é, desculpem as meninas com o slide um pouco machista, mas a brincadeira do cinto de segurança que é a seguinte, eu sou partidário da seguinte ideia, tecnologia é uma coisa que envolve qualquer pessoa, não só técnicos. Aqui no Campus Party a gente está vendo isso. Todo mundo aqui é fanático por tecnologia, porém nem todo mundo aqui é programador, nem todo mundo aqui é administrador do sistema, quer dizer, nem todo mundo aqui conhece a tecnologia lá nos seus pontos mais baixos, mais próximos do hardcore, lá, essa coisa. No entanto, todo mundo está lidando com a tecnologia. E a gente acha fundamental que, já que todo mundo lida com a tecnologia, ter conhecimentos de como isso funciona. Equivalente a um cinto de segurança. Você, você sabe, você dirige carro, anda de carro? Como é teu nome? Luiz, você anda de carro, Luiz. Luiz, você sabe qual é o síncima de ruptura do cinto de segurança? Não sabe nem o que é isso. Você sabe qual é o material, a composição química do material do cinto de segurança? Não sabe. Provavelmente aqui ninguém sabe. Quais são as coordenadas dos pontos de apoio do cinto de segurança? Ninguém sabe. Mas todo mundo sabe que, ao entrar num carro, a gente coloca o cinto de segurança, evitando, eventualmente, minimizando qualquer dano em caso de um acidente, de uma freada e assim por diante. Então, a minha ideia com relação à tecnologia é a mesma. Você não precisa ser o projetista do veículo que conhece essas informações. Mas você tem que saber como é que faz para encaixar o cinto de segurança e por que você deve usá-lo. Na tecnologia, para mim, também é a mesma coisa. E a outra coisa é aquela brincadeira, né? Mãe, ei, estou na net. A mãe olha a gente lá, fica todo orgulhoso. Meu filho está na internet. O mundo inteiro pode ver meu filho, né? Isso motiva. A filha também serve. A filha também acha isso. Muito bem. Quando eu vou criar o videoblog, eu vou, cada um dos episódios, como a gente chama, a gente escolhe um assunto. Então, eu faço alguma pesquisa e escolhi os meus assuntos prediletos, que são o software livre, a tecnologia de rede, as redes e assim por diante. Quer dizer, tudo voltado para a tecnologia, que é o assunto que eu lido no dia a dia, é o assunto que eu ministro na faculdade. Então, eu achei que era o assunto que era mais adequado. Como é que funciona, então, tudo isso? Cada vez que eu faço um episódio, eu escolho o assunto que eu vou lidar, da tecnologia de rede, etc., e vou fazer uma pesquisa para ver que coisas são importantes e o que vai ser feito. Escolho um formato de falar para as pessoas, que o videoblog, o criativo videoblog, ele é voltado para o público em geral. Ele não é voltado para o público técnico especificamente. Embora ele atenda ao público técnico, porque ele é muito conceitual. Eu escolho um formato. No videoblog, a gente tem vários formatos. O primeiro formato foi o formato de videoaula, onde eu faço uma pequena aula explicando o que é DNS, o que é o software livre, o que é o projeto GNU, e assim por diante. Outro formato que a gente escolheu foi o formato de dicas relâmpagas. São dicas, os vídeos são, via de regra, muito curtos, até para aproveitar o YouTube, etc., que tem aquela limitação de 10 minutos. Então, a gente faz vídeos bastante curtos e a gente chama de dicas relâmpagas. Então, sempre alguma dica envolvendo tecnologia. E, por último, o formato que a gente resolveu fazer foi o formato de entrevista. Então, eu criei um pequeno talk show, não é nenhum Jô 11 e meia, não tem a chatice do Jô Soares, não tem a gordura do Jô Soares, eu perdi um bocado de quilo. E não sou eu que apareço. Quem aparece na entrevista, como imagino que deva ser toda entrevista, é o entrevistado. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o John Madog, no Latino Air, de entrevistar o Coringão, que é o desenvolvedor e mantenedor do Ubuntu Games. É muito prazeroso fazer a entrevista. Entrevista é um negócio muito bacana e as pessoas se abrem na entrevista. E, por último, é o tutorial, explicar como é que usa uma ferramenta e assim por diante. Então, depois de toda essa pesquisa, a gente tem que criar um roteiro. E esse videoblog, eu vou mostrar aqui mais para frente, para todo mundo ver, a ideia dele não é que ele seja profissional, ele é amador. Por que ele é amador? E por que eu insisto em usar equipamentos amadores? Para mostrar que qualquer um, e certamente qualquer um, tem conhecimentos que podem ser compartilhados. Então, o que eu vou mostrar aqui, é que a gente pode compartilhar conhecimento, gastando pouco dinheiro, ou seja, é acessível a maior parte das pessoas, e vai interessar alguém em alguma parte do planeta. Vamos lá. O processo, então, de filmagem, começa a história do câmera, iluminação, som. A iluminação é um negócio muito bacana, sabe? Eu não sabia nada disso, sou engenheiro mecânico. Eu tive que estudar um pouquinho sobre isso. É fundamental a iluminação. Iluminação é um negócio importantíssimo. E a gente acabou tendo que estudar um pouquinho disso. Então, a gente ilumina lá o nosso pequeno estúdio, uma câmera que eu vou mostrar aqui. Vamos direto para ela? Está aqui alguns dos equipamentos que são usados no Cretia ou Videoblog. Eu uso uma câmera de vídeo simples, que custa, sei lá, R$ 400, R$ 500, uma câmera mini DV, sob um tripé. Eu uso uma iluminação, que é uma luminária de jardim, que custa R$ 15, em qualquer casa de material de construção. Se você for em uma loja de iluminação, de iluminação técnica para filmagem, qualquer luminária vagabunda vai custar R$ 150, R$ 200, R$ 300 ou até mais. Esse tipo de iluminação, assim, vai custar uma fortuna. Eu fui em uma luminária de jardim, que faz o papel muito bem, gastei R$ 15,00 para fazer isso. Outra coisa é que a iluminação precisa ficar em um tripé. Aí você, novamente, se você vai em uma casa especializada em iluminação, para comprar um tripé, custa R$ 200, R$ 300. Aí eu descobri que tripé de banner, que é o que eu uso, custa R$ 60, R$ 70, é muito mais barato e consegue sustentar a luminária do mesmo jeito. Então, são equipamentos simples, baratos. O meu microfone é um microfone que a gente compra em qualquer laje de informática, custa R$ 40, R$ 50. Então, é um equipamento bastante barato, não gastei R$ 1.000 para montar toda a estrutura do videoblog. Esses são os, ou um dos, estúdios do Cretil Videoblog. Eu estou filmando na minha sala, então, estou lá com uma mesa, o note, o meu cubinho, que não pode faltar, eu sou fanático pelo cubo mágico, está sempre lá nos vídeos. Então, está lá uma iluminação, tripé, luminária, iluminando a minha sala. Esse é o grande estúdio do Cretil Videoblog, bem caseiro, bem amador. Depois, então, que eu filmei com a câmera digital mini DV, eu uso como ferramenta um software chamado Kino. Esse software eu uso para capturar da câmera de vídeo e levar o vídeo no formato DV, no formato cru, para o PC, para posteriormente eu poder trabalhar. Com o Kino, eu também faço todos os cortes, porque é evidente que, quando a gente filma um vídeo, a gente comete erros, não fala da maneira que achou mais adequada e tal. Eu prefiro, inclusive, e tive que aprender muito isso, porque eu não tenho nenhum problema de falar em público. Eu falo em público, chego aqui no Campus Party com essa barulheira toda, não tenho nenhum problema. Mas falar diante de uma câmera, sem ninguém, porque boa parte dos vídeos eu faço absolutamente sozinho. Eu sou maquiador, roteirista, iluminador, cameraman, apresentador, editor e por aí afora. Então, falar diante de uma câmera não é um processo natural. A gente tem que treinar. O pessoal que entende disso diz que eu estou quase ficando razoável. Então, o Kino, eu uso para fazer os cortes, para montar cada um dos takes. E aí a gente tem mais ou menos o som 3. Esse era só um exemplo para mostrar. Desculpa. Está vendo? Não entendo nada dessas coisas. Está vendo? Microfonia 1000. Era só para dar uma ideia de que a gente picota o vídeo, faz um pequeno take filmado. Ali ele está bem cru. Vamos lá, mais um. Bom, depois que a gente tem filmado, cortado, aí a gente vai fazer alguma ilustração. Não sei se todo mundo teve a oportunidade, antes de começar a minha apresentação, estavam passando alguns vídeos. Não sei se todo mundo aqui já viu no Videoblog. Se não viu, lá na frente eu vou dar o endereço. Eu uso o Inkscape, que é um software de edição vetorial. E eu consigo construir ilustrações, os caracteres. Então, quando eu falo no Videoblog sobre um produto, sobre um site, eu vou colocar o carácter para aparecer o endereço do site. A gente usa o Inkscape, um software livre que funciona em qualquer sistema operacional. É muito bacana que para poder criar essas coisas, especialmente ilustrações, a gente precisa muitas vezes usar imagens. E eu fui atrás de um site muito bacana, chamado Open Clipart. Então, nesse site Open Clipart, tem uma porção de imagens, uma porção de clipart, todos eles licenciados no formato de licença chamado Creative Commons. Que, aliás, eu esqueci de falar no início da palestra, eu sempre falo que essa palestra está licenciada sobre Creative Commons. Ou seja, se você quiser publicar, se você quiser copiar, se você quiser modificar e fazer a sua própria apresentação, usar a parte do que está aí, é livre para fazer isso. Lá no Open Clipart, as imagens que estão lá são livres para a gente poder usar. Então, eu uso o Inkscape usando os Cliparts. Vamos lá? Quando eu tenho uma imagem que não é vetorial, uma foto, que precisa fazer algum tipo de tratamento, eu uso o GIMP, que é o Gnu Image Manipulator Program, Programa de Manipulação de Imagens do Projeto Gnu, um software livre também que pode ser usado em qualquer sistema operacional. Então, eu consigo fazer efeitos. Por exemplo, esse exemplo, alguns dos episódios teve essa televisão aí atrás, uma televisão falsa, eu não tenho essa televisão de LCD ali, e a gente usou o GIMP, usou o Inkscape para montar com transparência e tal, essa televisão e fazer um fakezinho bacana ali da televisão para usar aquela televisão para apresentar alguma coisa. O som. Eu gravo o som, a minha câmera não é uma captura maravilhosa de som e eventualmente com algumas vinhetas também que a gente precisa. Eu edito o som usando um software que é o Audacity, um software livre, também funciona em qualquer sistema operacional. Muito bacana para fazer de som de som, efeitos, cortes, fades e assim por diante. E eu aproveito também para buscar sons, vinhetas, no site que é o ccmixter.org que tem também uma porção de vinhetas, uma porção de sons, músicas, também licenciadas sob a licença Creative Commons. quando eu vou fazer um tutorial que eu vou mostrar a minha tela usando um programa qualquer, como eu uso o Debian, o Gnome, eu uso uma ferramenta que chama GTK Record My Desktop, quer dizer, eu uso para gravar o que eu estou fazendo na tela e mostrar como é que se usa um determinado programa, também um software livre. Depois de toda essa bagunça feita, o vídeo foi filmado, foi cortado, picotado, já tenho as vinhetas, etc. Eu preciso fazer a edição do vídeo, colocar os efeitos de transição, colocar as vinhetas nos lugares certos, do tempo tal ao tempo tal, compor aquela coisa toda, eu uso o Cineleha. Cineleha é um software de edição de vídeo não linear, é um software livre e esse que eu uso. Já tem outros, tem aqui o pessoal, o TKS está aí, tudo o pessoal que lida com um software livre direto fazendo vídeo, imagem e assim por diante. Um dos softwares que eles usam também é o Cineleha. É um software para o meu videoblog e é bastante adequado, é muito cômodo fazer essas edições de vídeo, mesmo para um não profissional. Vamos lá. Depois de tudo filmado, editado, bonitinho, eu vou montar esse arquivo. E mais uma vez, da mesma forma que eu escolho usar softwares livres, eu procuro usar os formatos de arquivo que também sejam livres, como o Ogvorbs, que é um formato para áudio e vídeo, formato livre, é um padrão livre para esse tipo de arquivo. Porém, como eu pretendo que qualquer pessoa possa ter acesso às informações do vídeo, eu também uso o formato FLV, que embora gratuito, não é um formato livre. Quem converte isso para a gente é o próprio, eu posso converter na minha máquina, mas o próprio serviço de streaming de vídeo, como o YouTube, Bleep TV, etc., fazem essa conversão. De maneira que, acessando o videoblog, qualquer pessoa, mesmo que não use software livre, mesmo que ainda não entenda essa história, consegue ter acesso ao vídeo. depois do vídeo então pronto, composto no formato adequado, vem a parte da publicação que eu uso para fazer o streaming dos vídeos. Então, eu comecei usando bastante o YouTube, eu procuro divulgar os vídeos no YouTube, mas eu também uso o Bleep TV e o Vimeo. O Bleep TV e o Vimeo tem uma vantagem grande sobre o YouTube, no sentido de não haver a limitação de 10 minutos. 10 minutos é um tempo enorme para fazer uma vinheta, mas para fazer uma aula, principalmente para quem está acostumado a dar aula de 50 minutos, uma hora ou mais, 10 minutos é um tempo restritíssimo. Então, a gente tem que, quando faz um vídeo maior do que isso, picotar o vídeo em várias partes e tal. Então, eu tenho usado, além do YouTube, outros mecanismos para publicar o vídeo. Eu tenho dado preferência para o Bleep TV. Está aí a cara do Criatio Video Blog e ainda sem qualquer tipo de identidade visual. Estou procurando quem ajude. Já encontrei. Estamos só arrumando aqui, organizando, não é isso? Para poder fazer uma identidade visual mais bacana, mais moderna. Mas eu uso lá para fazer a publicação do vídeo, mais um software livre de publicação de conteúdo, que é o WordPress. Então, eu tenho lá meu site hospedado, tem o WordPress e eu uso o WordPress para fazer os posts de cada um dos episódios, das entrevistas, etc. O videoblog do Criatio, o Criatio Video Blog, também está fazendo parte do pool de blogs da revista Linux Magazine. Que, aliás, vamos lá, já que o pessoal fez pergunta, a gente tem alguns brindes aqui da Linux Magazine. É disso? Tem uma revistinha aqui de brinde para você. Tem uma outra aqui para você que respondeu uma pergunta. Vamos lá, mais um brinde. Para quem fez pergunta, foi só isso que fez pergunta. Então, a Linux Magazine está dando uma força para a gente também na publicação do vídeo, na veiculação de matérias na revista. Inclusive, o pessoal da Linux Magazine pediu para quem quiser interessado. Lá na parte de fora, lá tem um standzinho da Linux Magazine para o pessoal ir lá ver o que se trata, fazer assinatura e por aí a forma. Então, vamos lá. O Criatio Video Blog está no site creteo.com.br livre. Essa palestra, assim como uma porção de outras que eu já ministrei sobre software livre, sobre técnicas hackers e por aí a forma, está disponível no site jpl.com.br barra palestras. as palestras estão licenciadas sobre Criative Commons. Quem quiser me encontrar no Twitter é o arroba creteo e quem quiser trocar a informação, trocar a ideia, o e-mail é o creteo arroba gmail. É isso aí. Alguma pergunta? o Rafael pediu para eu falar um pouquinho sobre uma eventual dúvida que você tem, não é isso, Rafael? De diferença entre código aberto e software livre. É isso? Então, eu vou explicar para você da seguinte maneira. Código aberto. Que código é esse? É o código do programa. São as linhas de programação que um programador escreveu numa linguagem que talvez eu ou você não entendamos, mas os programadores entendem. Então, essa é a linguagem que é escrito um programa. Código aberto significa que isso está à disposição e só. Então, um programa de código aberto permite que alguém audite o que ele faz, verifique o que ele faz. Mas não quer dizer que ele possa usar o programa. Não quer dizer que ele possa alterar o programa. O software livre, ao contrário, ele, para poder dar a liberdade de alterar, é que está atrelado ao código ser aberto. Então, normalmente, o termo open source ou código aberto é usado pelas pessoas e pelas empresas que usam software livre ou alguma coisa desse tipo, mas não querem entrar na discussão ética. A gente que usa software livre, que entende o projeto GNU, o projeto do software livre, entende que o uso do software livre é alguma coisa que tem muito pouco a ver com tecnologia. Tem muito a ver com educação, com social, com visão de mundo. Usar software livre é uma demonstração de que você tem uma visão de mundo em que você acredita que o compartilhamento do conhecimento é bacana e não a retenção do conhecimento. Então, uma grande empresa de tecnologia que tem alguns banners aí espalhados pelo Campus Park, ela não acredita nesse modelo. Ela acha que o modelo de mundo é o modelo de retenção do conhecimento e a gente crê que o conhecimento não serve para nada se ele não for compartilhado. E assim tem sido toda a humanidade. quem é o detentor dos royalties, dos direitos de invenção da roda, da engrenagem, do parafuso, da porca. Esses exemplos que eu uso são porque eu sou engenheiro mecânico, mas tem uma porção de outros. Quer dizer, quem tem uma visão de mundo de compartilhar conhecimento e ser bacana, entende e discute eticamente o que é o software livre. Quem é um pouco oportunista, quem é um pouco só interessado na moda do software livre, confunde um pouco chamando a coisa de open source, de código aberto, que não te garante nada. Então se eu te apresentar aqui uma receita de bolo com todos os ingredientes, mas não deixo você fazer ou quero estabelecer quando e porquê e como você pode fazer aquilo, não tem nenhuma liberdade envolvida naquilo, então código aberto é só o código aberto. Beleza? Fala, querido. Como é que é o nome? O Fábio então pergunta, quando eu preciso colocar no meu videoblog algum outro vídeo que exista na internet e que seja possível de ser feito isso, que eu tenha a licença para fazer isso, na internet ele vai ter, sei lá, qualquer formato. Então o que eu uso para fazer essa conversão? Eu não uso o Kino não para isso. Eu costumo usar o FFmpeg, o maincoder, que são outras ferramentas também livres que faz conversão de formatos de arquivo. Isso. Então eu peguei um vídeo na net, que estava lá num formato WMV, MPEG, sei lá, Wave, se for som e assim por diante, eu pego isso e usando o maincoder, usando o FFmpeg, eu converto isso para o formato OGV, OGV, OGG, e aí com isso eu levo, se eu precisar cortar, aí sim eu pego esse OG e corto com o Kino. Se eu precisar colocar isso na minha edição num determinado trecho, eu levo para o Cineleira e assim por diante. Então eu uso FFmpeg e maincoder. Maincoder. Ok, Fábio? O Fábio já ganhou o brinde, né, Fábio? Qual é o teu nome? Dalmir. O Dalmir está perguntando se as palestras são sobre engenharia. Não, Dalmir, não são sobre engenharia, não. O foco é software livre, tecnologia e redes de computadores. Então não tem nada de engenharia. Engenharia é só a minha formação. Sobre edição de vídeo, eu estou preparando um, naturalmente esse aqui. Oi, YouTube, tudo bom? Esse vídeo está sendo gravado e diz que vai estar à disposição no YouTube. Esse vídeo trata um pouquinho de como fazer o videoblog. Eu estou, junto com o pessoal que está me ajudando, tentando fazer um episódio exclusivamente sobre a construção do videoblog. que seria parecido com essa palestra. Qualquer dúvida que qualquer um tiver, fica à vontade para mandar o e-mail, mas no vídeo mesmo. As aulas são sobre software livre, tecnologia e redes. Por exemplo, no que a gente passou, fala sobre e-mail, por exemplo. Que eu digo no vídeo que é uma coisa que a gente usa todo dia, mas que muita gente ou a maioria não sabe do que se trata. Então eu mostro como é que é o e-mail. Faço um paralelo dele com carta, cartão postal e assim por diante. Porque é uma coisa de todo dia e a gente precisa ter uma noção de como aquilo é. Entender o modelo que é aquilo. Então essa é a ideia do videoblog. De uma maneira simples. Então, por exemplo, para dar o exemplo do e-mail. Todo mundo, eu vou perguntar, você assistiu o vídeo? Assistiu já o do e-mail? Não. Então eu vou perguntar para você. O que que no mundo real é mais semelhante ou é semelhante no mundo concreto com o e-mail? O que que você acha que é parecido com o e-mail? No mundo concreto real sem ser informático, que é parecido com o e-mail. No mundo concreto. O correio. Você escreve um correio, é isso? E manda para mim? Uma carta, eu falo lá no vídeo e é fato. Todo mundo pensa que o e-mail é parecido com uma carta. Quando a gente pensa que uma coisa é parecida com outra, a gente faz um modelo mental. E esse modelo mental que todo mundo faz de uma carta, que eu vou falar aí, carta, modelo mental que aparece na cabeça de todo mundo é um envelope fechado. Eventualmente o cara passou a cola. Lá dentro tem um papel que normalmente está dobrado e neste papel dobrado é que está a mensagem que eu escrevi. Então se eu quiser falar mal da minha sogra, talvez por carta eu falaria. Se eu quiser passar uma informação secreta para a minha mulher, talvez uma carta eu passaria. Então o e-mail, ele não é parecido com uma carta nem de longe. O e-mail é idêntico a um cartão postal. Agora faz a imagem mental aí. Cartão postal. Como é que é um cartão postal? Tem uma fotografia, deixa quieta a fotografia, mas o importante é que no cartão postal, num lado que todo mundo consegue ler, está escrito lá. ler fulano para beltrano e a mensagem. Então o destinatário, a origem, assim como a mensagem, está tudo ali à disposição. E todo mundo tem condição de ler aquilo. Desde a pessoa que trabalha na agência do correio para a qual você entrega o cartão postal, passando pelo pessoal que manipula para selecionar para onde vai o cartão postal, até chegar no carteiro ou até chegar em alguém que te entrega na tua casa ou escritório, todo esse pessoal que manipulou esse cartão postal pode ler o que está escrito ali, pode apagar, pode rasurar. E no e-mail é exatamente isso. Quando você manda um e-mail do teu computador, para sair do teu computador até chegar no computador da pessoa para a qual você está mandando o e-mail, o teu provedor, o administrador, você está em uma lan house, o cara que administra a lan house pode ler o seu e-mail e modificar. o seu provedor, todos os roteadores que passam para você chegar lá no seu provedor tem condição de ter acesso ao seu e-mail, o administrador do seu provedor tem acesso ao seu e-mail, todo mundo que leva de um provedor para o outro também, o administrador do provedor, para quem você enviou o e-mail também tem acesso a isso, o administrador da rede onde ele pegou isso também tem acesso, então o e-mail é preciso a pessoa saber disso para saber o tipo de informação que ela passa por e-mail e a ideia do videoblog é essa, passar, entendeu a história do e-mail? É simples de entender, não precisa ser técnico para isso, a ideia do videoblog é essa, passar uma informação que a gente considera muito relevante nessa forma tranquila, tá bom? Já ganhou brinde, não? Vamos lá, mais dúvidas? o Dinho pergunta sobre segurança, eu falei da insegurança do e-mail, não é isso? Assiste o episódio, é a dica relâmpago número 3, que fala sobre o e-mail, ela fala desse aspecto da insegurança do e-mail, como também dos mecanismos e das ferramentas para você não estar inseguro, ou seja, para você conseguir enviar um e-mail para alguém sem que ninguém no meio do caminho tenha acesso a essa informação. Como é que se faz isso? Usando criptografia, mas vê lá no videoblog que a gente trata com mais cuidado sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos lá, tem direito o seu brinde. Fala, Fábio. Imagina. Fábio, né? Fábio pergunta se eu posso falar sobre alguma ferramenta para transmissão ao vivo de vídeo, o que eu recomendo? Eu não transmito atualmente vídeo ao vivo. A gente faz tudo gravado, tá? Seja a entrevista, seja o episódio. Como ferramenta de transmissão de vídeo ao vivo, tem várias delas. O VLC, por exemplo, vem cá. VLC que usa lá para fazer streaming de vídeo, pronto, VLC é uma das ferramentas livres para fazer transmissão ao vivo de vídeo. Eu não tenho experiência com transmissão ao vivo de vídeo, tá, Fábio? Você já tem Guino Linux na sua máquina? Não tem? Quer experimentar? Então, você vai ganhar um CD aqui do Ubuntu para você experimentar. Cortesia lá da Linux Magazine também. Fala, querido. João Pedro pergunta se eu uso o Ubuntu ou qual distribuição eu uso. A minha distribuição prediletra, João Pedro, é o Debian. Você não viu quando... Talvez não tenha reparado quando estava lá meu nome tinha o logotipo do Debian, aquela espiral, tá? que é a distribuição da qual o Ubuntu é derivado. Mas eu tenho usado no trabalho muito o Ubuntu em processo de migração e também como instrutor treinando pessoas para a certificação Ubuntu, né? Agora, todos esses softwares que eu falei eles funcionam em qualquer uma das distribuições de Inulino que você escolhe a que você achar mais legal assim como esses softwares que eu falei aqui o Cineleva não sei, mas o Inkscape o Gimp, etc. Funcionam inclusive no sistema operacional da tela azul aquele que trava aquele que pega vírus também funciona lá. Eu uso o Debian. Toda essa edição que a gente fez assim como apresentação está ali naquele Note. quem assistiu algum episódio reconhece o Note pelo simbolozinho do projeto Gnu que é aquele Gnu. Então, esse é o Videoblog. É esse Note aí que é um HP normal e tal não é um grande equipamento é nele que eu faço que eu uso o Kino é nele que eu faço a captura, a edição, etc. Tudo usando ele usando o meu Debian. Então, eu uso o Debian e uso o Ubuntu. Fala, João Pedro. Fazer a publicidade da edição no achar de paz em cada profissional em cada professor de inglês Pronto, João Pedro então fala que ele pegou um CD e foi isso ou o pessoal instalou para você? Porque ontem teve ali naquela mesa da meia-noite de ontem aliás, da meia-noite de hoje ou seja, da madrugada de ontem para hoje até uma hora da tarde de hoje teve um install fast aqui mas ele ganhou um CD do Ubuntu Studio o Ubuntu Studio não é diferente do outro Ubuntu apenas que com esse CD já vem uma porção de ferramentas que você já traz ela no processo de instalação e ela já vem instalada essas todas que eu falei estão no Ubuntu Studio mas se você usa qualquer outra distribuição qualquer outro Ubuntu você pode instalar todos os programas que tem lá no Ubuntu Studio todos esses que eu falei aqui se você quiser experimentar o Ubuntu também sem ser o Ubuntu Studio você tem já também? então tá bom fala como é teu nome? Luiz desculpa Luiz eu estou ruim de guardar nome hoje o Luiz pergunta o armazenamento dos vídeos como é que eu faço então eu tenho um site hospedado num grande provedor de hospedagem Dreamhost então tem um bocado de espaço lá então o videoblog está lá todos os vídeos estão lá para serem baixados assim como estão no Bleep TV no Vimeo no YouTube então se o sujeito quiser acessar o site e ver o vídeo em streaming ele vai estar usando YouTube Bleep TV etc aquelas telinhas embedded lá que tem no site se você quiser gostou quer baixar tem lá o link para você baixar e é onde está hospedado isso? lá no Dreamhost então o blog todo com todos os vídeos estão hospedados no meu site creteu.com.br o streaming é que está nos serviços como o Bleep TV e o YouTube e assim por diante tá? para quem quiser eu tenho aqui ó a cortesia do nosso amigo da comunidade eu fiz e ele gravou são só dois quem quiser depois a gente pode copiar mas tem aqui eu vou entregar esse para você para o outro sorteio faz qualquer coisa que é um DVD com todos os episódios de até agora do Creteu vídeo tem outro isso? o cara é bonzinho tem outro é um DVD com formato de DVD então você vai poder pegar isso daí e colocar no seu aparelho de DVD e assistir na televisão se você trabalhar numa escola numa empresa e quiser levar e copiar para o pessoal ter acesso a isso fica à vontade esse é o DVD com todos os episódios até agora ok? mais alguma dúvida? vamos lá quem é que quer ganhar mais um Ubuntu aí? quem é que não tem e quer experimentar o Ubuntu? ninguém quer mais experimentar? tá lá como assim trocar? ah não tem mais alguém que quer? tem mais um quanto isso aqui? deixa eu ver não precisa trocar não temos mais quatro aqui alguém ainda está precisando? então é isso aí gente qualquer dúvida e-mail tem mais uma revista aqui estão aí à disposição revista? não quer revista? então tá bom é isso aí gente muito obrigado pela paciência pela oportunidade qualquer dúvida é só entrar em contato com essa revista não é só entrar em contato tem mais um é isso aí eu não sei eu tô eu tô eu tô